O cantor Roberto Carlos é considerado há bastante tempo como o rei no cenário musical. Com especiais nos finais de ano da Globo, Roberto faz aparições esporádicas em programas de televisão e poucos shows por decisão pessoal. O jornalista Leo Dias, do programa Fofocalizando, contou na tarde desta terça-feira, 26 de dezembro, que ele tem deixado os vizinhos assustados com algumas atitudes. Roberto sofre de Tuck, transtorno obsessivo e compulsivo, e opta pela repetição de um ato, seria um supersticioso. Uma geladeira comprada por ele ficou por semanas no sotão do prédio onde mora. Ele disse que o eletrodoméstico só poderia ser colocado para dentro de um, dos seus quatro apartamentos, na Lua Nova. Outro dia ele solicitou que um andaime, colocado para reformar a fachada do prédio antes dele sair para um show, permanecesse no local até a volta dele. Pagou por isso, inclusive, Roberto mora no bairro da Urca no Rio de Janeiro. Para saber mais se inscreve em nosso canal para receber novas informações.